E hoje veremos como realmente deu esse jogo de florentino A hora que ela me puxou foi meu vacilo Eu não devia ter deixado ela acertar Aê, Penny, que boa Oi, meu Deus Ai, ai Deu ruim, calma Deu ruim Vem a filha do cabrunco Agora eu te toro, viu Agora eu te toro, desgraça Venha Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, meu Deus, eu não ganho, cara Que desgraça Inferno Eu não ganho, cara Eu sei muito ruim Oh, meu Deus do céu Como é que eu fico parado, Deus Eu não entendo, não, Deus Meu Deus do céu Porque desgraça Eu não vou andando E pego as cordas rosas, velho Nossa, como eu sou ruim, Deus Cara, eu sou muito ruim, na moral Sério, eu to tentando Eu tento, cara Eu sou muito ruim, velho Tá aqui parido, olho Não me peçam mais pra jogar de Florentino Nossa, como eu sou ruim Tá suando o cabo Oito minutos, acabou o jogo, velho Mas só fui escrota, cara Que desgraça Misericórdia Meu Deus Sou homem, puta Governo, não Arun, verdade Tem Arun, galera Vamos botar um instante Arun, suporte Vamos Arun Porque tem skin Mínico Vamos inaugurar essa skin Que me custou 5 mil tickets A skin de 2 milhões de dólares Isso aí Essa é a skin de 2 milhões de dólares Olha o olho Que tudo veio aqui nas costas Olha o brilho Afi Maria Olha o poder de já A skin tá brilhando, bicho Mata, mata, mata Mata, mata, mata Ah, não deu, cara Tô soltando bastante aqui Mas tá de gosto Ei, não foi como eu planejei, não Qualquer cara me mata tão fácil, velho Ah, não entendi Amiga, não já não já não já Vocês queram perceber agora É o que? É porque eu não tô com a brilha completa, é isso? Eu tô com a brilha aqui, amiga Mas se você não vir, vai dar um de um só Mas não tem como ganhar um jogo desse O cara tá na base Desde o início do jogo, velho O Flash nem morreu, nem matou, não Morreu só uma vez só Não tem como É fácil passar mal Caralho, Arthur Você vai passar mal com uma menos, Zé? De suporte ainda por cima Oxi Se eu tivesse solo lane E encontrar um Aí tudo bem Se você não jogar Mas de suporte Com um a menos no queima Aí também vocês pegam pesado Vocês querem comer meu juízo Com o que não tem Nossa Me dei bem demais agora Ah, eu ia pular lá no meio, cara Ainda bem que eu não fui Ia dar muita merda O Coringa Ainda bem que eu não fui, velho Ia dar muita merda o Coringa O Coringa Aquela aula Do Pina Que você respeita Meu amigo do céu O Coringa Ai... Ai... Ai, 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 ai Ah, quase triple kill Morri, galera. Ai, meu Deus do céu. Berg. Ai, Berg. Tem joia, Kinga. Eu aprendo rápido. Vamos lá. Pessoal, um aviso aqui rápido. Eu fui informado pela equipe da Tencent aqui no meu, da minha escuta que tem aqui atrás eu tô, que é por isso que eu uso uma touca pra vocês não verem. A escuta, elas informaram que estão com bug muito sério, onde o placar está sendo invertido. Na verdade, eu fiquei com frag de 11 barra... Como é? 11... Isso mesmo? Confere? É isso aí? Confere? Isso. 11 barra 4. Isso aí, acabei de ser informado aqui. 11 barra 4 foi o meu placar final desse jogo aqui. Esse é um bug que eles estão trabalhando pra corrigir. E foi corrigido. Pegamos diamante 2 aí. E foi nós carregando, hein? Fiquei 11 barra 4. O Vino pegou MVP aí porque ele matou 3 a mais. Porém, tá tudo certo, tudo tranquilo. 11 barra 4, placar final aí. Vamos passar ligeiro isso aqui, pelo amor de Deus. Vai! Sai desse placar final ligeiro. Não vamos nem confirmar ele. Mas foi um bug, beleza, pessoal? Ó, o número da sala foi... 45, 80 é o número da sala, galera. Foi um bug ali, beleza? Então, tá aí, show, informado. Pronto. Já deixei tudo esclarecido aqui pra galera entender, hein? Bota no canal, por favor. Deus me livre. E aí, quem teve que vir, que ver. Quem quiser ver replay, veja aí. Não tenho nada a declarar nada. P***.